O apresentador Tadeu Schmidt está curtindo suas férias após o Big Brother Brasil, com vários momentos em família. Depois de terem viajado por um tempo para fora do Brasil, o jornalista, a esposa e as filhas estão aproveitando o tempo livre dele para fazer mais coisas cotidianas. Dessa vez a família Schmidt entrou na onda da Barbie e foi a um shopping no Rio de Janeiro conferir a novidade. No clima do filme, o comandante do BBB, a esposa, Ana Cristina, e as herdeiras Valentina e Laura foram todos com looks rosa. Vestindo as roupas, eles não passaram despercebidos no local e chamaram a atenção. Tadeu Schmidt, inclusive, deu um show de simpatia ao acenar para as câmeras do fotógrafos e parar para atender os fãs. Sorridente, ele posou com os admiradores. Em sua rede social, o apresentador publicou uma selfie já sentado no cinema com a família e brincou com a situação. Depois de muito tempo, viemos ao cinema. Que delícia! Só não quero revelar o filme que vimos. Acho que isso já é muita exposição da nossa intimidade. Falou ele ao mostrar todos de rosa e até comendo uma pipoca da cor rosa.